Oi gente, tudo bem? Eu sou Tami Luciano, sou autora do Claro Que Te Amo, do Sou Eu Que Amava Você e estou muito feliz de participar em vídeo do segundo encontro de blogueiros do Maranhão. Quero dizer que eu tenho muita vontade de conhecer a terra de vocês e mandar um beijo especial para cada um que está no evento. A Fernandinha Araújo me pediu para gravar um depoimento dizendo ser blogueiro brasileiro é... eu acho que é ser especial. Eu recebi muito apoio ao longo de todos esses anos da minha carreira, de cada blogueiro que me ajudou, resenhando meu livro, comentando meu trabalho. E eu posso dizer para vocês que eu vivi uma época em que não existia blogueiro literário. Meus dois primeiros livros, o Fernandinha Araújo e a Passarela da Vida e o Novela de Poemas, não tinha ainda essa bacaneza que é o blog literário. Então eu entrava na internet e eu tinha muita dificuldade de divulgar o meu trabalho. E aí, graças a Deus, quando eu lancei Soltou de Errada, surgiram esses blogs lindos e me ajudaram muito na divulgação. Eu passei a ser conhecida na internet com o apoio de cada blogue que resenhou Soltou de Errada. E era muito especial porque eu era de editora pequena e eu não tinha condição de dar livro para todo mundo. Então a galera ia lá, resenhava com coração, comprava o livro por conta própria, né? E eu comecei a ver como esse carinho podia me levar a ser conhecida por ainda mais gente. E aí depois, graças ao apoio de vocês, eu me tornei mais conhecida. Fui contratada pela editora Novo Conceito, onde eu lancei o Garota Replay, claro que te amo. E aí, graças a Deus, a minha história ficou um pouquinho mais fácil. E hoje eu estou muito realizada na minha carreira. Então eu acho que o blogueiro literário tem uma força enorme na literatura. É ele que divulga o livro nas redes sociais. E se não fosse esse apoio, eu acho que seria ainda muito mais difícil. Porque fazer literatura no Brasil, vender literatura brasileira, ainda dá muito trabalho. Então o carinho de vocês, cada depoimento ajuda demais a gente a chegar pertinho do leitor. E eu acho que cada blogueiro deve guardar lá o seu coração e lembrar da literatura nacional. Não esqueçam da gente, tá gente? Porque vocês divulgam o livro, vocês não têm ideia como tem gente que conhece nosso trabalho através de vocês. Então eu quero agradecer demais. Mandar um beijo enorme pra todos do Maranhão. Falar que eu acho essa terra linda aí, que eu vejo por foto. Tenho muita vontade de conhecer. E avisar, quem vier pro Rio de Janeiro, pra Bienal do Livro, vai me encontrar no estande da Valentina. Que eu vou estar lá todos os dias, autografando o Sonho que Amava Você. Também vou autografar meus livros antigos. E tem livro novo chegando, que vai ser lançado na Bienal do Livro. Então eu tô muito feliz. Meu enorme obrigada. Tudo de lindo pra vocês. Beijo e tchau, tchau.